E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Toral Fantasy aqui no canal. Seja Peta, galera, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aqui como pegar aqui a montaria Unicross. Essa montaria, ela tem quatro peças e eu vou mostrar pra vocês como pegar cada uma delas. Um guia bem rápido aí pra vocês, sem enrolação, beleza? Então vamos começar aqui. Bom, então antes de começar aqui, a gente vai precisar fazer uma receita, tá? Pra essa receita você vai precisar de broto de samambaia e de arroz integral, ok? Você vai vir aqui na panela de cozinhar, clicar em criação. Aí você coloca aqui os dois brotos de samambaia, com aqui o arroz integral. Aí completa o arroz integral aqui até a taxa de sucesso dar 100%. Depois eu mostro pra vocês, tá? Onde que pega aqui. Só vou primeiro fazer a comida aqui. Então, ó, eu coloquei 13 arroz com dois brotos de samambaia. Vamos cozinhar aqui. Beleza, ó, torta de broto de samambaia. É essa comida que a gente vai precisar. Pra pegar o broto de samambaia é bem fácil, tá? É aqui nessa parte do Distrito Industrial de Benges, aqui, bem aqui. Os locais da samambaia vão ficar aqui, ó, nesses pontinhos, ok? E aí só de você descer aqui nessa parte, ó, já vai ter várias aqui, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, tem uma. Aqui já tem outra. Então tá por aqui os brotos de samambaia, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês onde pega aqui o arroz integral. Bom, o arroz integral vai ser mais fácil ainda aqui, ó, lá na parte de cima de Benges, tá? Aliás, aqui é a Návia, né? Aqui nessa parte de Návia, ó, tem todos esses locais que você pode pegar o arroz integral. Agora eu vou mostrar em game onde eles ficam. Bom, então aqui, ó, descendo a Ilha de Cetos, aqui nessa parte, ó, já tem uns arroz integral aqui, ó. Então tem aqui, aí tem mais um aqui, né? Olha o mapinha lá que eu mostrei antes. Dá uma volta aqui, você consegue pegar bastante arroz integral, beleza? Bom, agora a próxima parte aqui da missão, aqui mesmo na parte de Coroado, bem aqui, ó, nessa parte do mapa, tá? Você vai vir pra cá. Tem que subir aqui umas montanhas, tá? Ali a parte de baixo e ali a parte de cima, tá? Aí nesse lugar que tem esse monte de minério aqui, ó, Bem aqui, eles estão protegidos por um escudo, ó, você vai vir aqui bem no cantinho, tá? Vai ter um negócio pra você interagir aqui e você vai pegar um item. Esse item se chama, aqui ó, resíduos brilhantes, tá? Vai tá aqui na aba de missões. Aí você pegando ele, você vai poder continuar aqui a missão. Ok? Agora a gente vai pegar esse teleporte aqui, vai vir aqui pra baixo nessa setinha, tá? E vai começar ali uma quest, vai conversar com carinha, Entregar todas essas coisas que a gente pegou agora, tá? Carinha vai ficar bem aqui embaixo. Vou só aqui atrás aqui, só pra vocês verem o local mais ou menos, tá? Ó, aqui embaixo já tá o chão, tá? É só você vir pra cá, pra essa área, aqui, já vai encontrar aqui o cara. Vai e conversa com ele. Você vai entregar aqui o resíduo. Depois você vai conversar aqui com ele de novo. Vai pegar aqui, ó, o extrato mineral, tá? Bom, agora a gente vai voltar aqui pra onde tava o minério gigante. E vai ativar aqui essas paradinhas aqui, esses geradores. Vai colocar aqui uma ordem certa, tá? Esse aqui é o número 3, esse aqui é o número 1 e esse aqui é o número 2. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Lembrando que esse aqui é a marcha 2, o do meio eu vou colocar na marcha 1 e o lado fundo eu vou colocar na marcha 3. Depois disso vai liberar aqui o minério no meio, a gente vai interagir com ele. E vai pegar aqui a nossa primeira peça, o núcleo de energia. Está aqui o nosso núcleo de energia, agora vamos pra próxima peça. Bom, galera, então a segunda parte aqui do unicórnio vai ficar na parte da neve. Aqui, bem aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, nessa caixa de suprimento, tá? A gente vai ter que ir lá em cima, ó. Então vou subir aqui e mostrar pra vocês como chegar lá, tá? Estão subindo aqui, ó, vai estar em cima daquele negócio ali, ó. Bem aqui, ó. Ok? E aí, ó, isso aqui dependendo de quando você tiver criado a conta, vai ter um timer aqui pra você pegar aqui a próxima parte, ok? Mas fica bem aqui, tá? Não tem erro. Bom, galera, agora a gente vai pegar aqui o chassi biônico, tá? O chassi biônico também vai ficar aqui na parte do gelo. Bem aqui em cima, ó. Certo? Bem aqui. A gente vai precisar aqui da prancha, pra não afogar aqui, né? E a gente vai subir ali, ó. E aí, chegando aqui, vai ter uma porta. Vai colocar a senha aqui. É, 7092. Aí, aqui embaixo, dentro desse local, a gente vai ter que passar aqui sem essas sentinelas ver a gente. Vai seguindo aqui por onde eu tô indo, tá? Aí, a gente vai descer aqui. Vem por aqui. E aí, chegando nessa parte, vai ter aqui uma cápsula de suprimentos. A gente vai abrir ela e pegar aqui nossa próxima parte. Aqui vai ser o chassi biônico. Beleza. Bom, e por último aqui, e a parte mais difícil, vai ser a cabeça aqui do Unicross. Vai ser um drop, tá? De um inimigo. Tem dois locais que você pode pegar. Aqui e aqui. Vou mostrar pra vocês eles. Ó, um deles vai ficar aqui, ó. Do lado dessa casinha. Inclusive, tem um cara aqui, ó. Esperando aqui. É, ele com certeza tá farmando também, ó. Ó, então vai ser esse inimigo aqui, ó. Ele chama Devoto Zeber, tá? Então, vamos matar ele aqui. Vamos ver se eu tenho sorte de pegar o item. Assim que eu matar ele, a gente vai lá pro outro local, ok? Ó, beleza. Matei ele, não dropou nada. Agora, eu vou mostrar pra vocês o outro local. Bom, galera, e o outro local fica bem aqui, tá? Você vai ter que subir umas montanhinhas aqui, ó. Ali tá o chão, ó. Aí, chegando aqui em cima, vai tá bem aqui o inimigo. Ele também é Devotus também, ó. Devotus não é, tá? Esse aí, esse bichinho aqui, ó. Aí, lembrando, tá, gente? Que esse drop aqui, ele é bem raro, tá? Cerca de 0.3%. Pra você pegar aqui o drop da montaria. E você pode ficar fazendo isso aqui o dia inteiro, tá? Você pode mudar de canal, se você quiser. Mas acho que não compensa muito o respawn até rápido. Acho que uns 2 minutos, mais ou menos. Você pode fazer em grupo também. E uma tática bem legal que eu descobri que dá pra você... É, dá pra formar AFK esse bicho aqui. Ele não é um método, assim, tão fácil. Você vai precisar de várias pessoas fazendo junto, ó. Mas se várias pessoas utilizarem o 0 aqui, ó. Você consegue ficar todo mundo no mesmo local, tá? E aí, consegue matar o bicho bem rápido. Deixando ali AFK e matando toda vez que ele spawnar. Então aí, se você tiver uma sorte, né? Quem sabe você consegue dormir aí e acordar com uma peça dessa montaria. Aí, pra fazer esse método do 0, você vai pegar aqui o 0. Pegar aqui 5 arbres, né? Você dá um dash aqui, ó. Voando. Aí, você vai ficar com 5 arbres ao redor de você. E vai ficar aqui parado. Deixa abaixado aqui também. Acho que não precisa deixar abaixado. Mas se tiver bastante gente, vocês vão matar bem rápido aqui o inimigo. E conseguir aqui farmar a parada. Se você não tiver o 0, mesmo assim dá pra você farmar, tá? Contanto que você esteja em grupo com alguém que tenha o 0, tá? Você cria uma equipe com alguém que tenha o 0. Aí, ele faz isso. Aí, como você vai estar fazendo parte da equipe, você vai conseguir pegar aqui o drop também. Lembrando que esse método só funciona se tiver bastante gente, tá? Porque senão você não consegue matar o bicho. E aí, provavelmente você vai morrer. Mas aí, vai ser pra isso que serve os pessoal do seu grupo, né? Você pode chamar aí a galera do seu clã, do seu bando. Pra fazer isso aí, esse farm. E aí, torcer pra todo mundo pegar a montaria aí e ficar felizinho. Beleza? Certo, galera? Então, o vídeo é esse. Boa sorte aí no farm de vocês. Pra pegar aí a montaria do unicórnio. É uma montaria bem legal. Comenta aí embaixo se você já conseguiu pegar ela, né? Que deve ter liberado aí pra vocês já a parte da neve. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se quer deixar o like se você gostou. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!